Pessoal, agora com o bico 22 da Wilton, eu sentei pra estar fazendo esse trabalho, tá, gente? É as mini roseitinhas. Vamos lá? Vou pegar aqui um ponto, aperto, giro e puxo. Viu? Mais uma vez. Bem próximo, ó. Aperto, giro e puxo. Em cima desse último puxadinho. Ó lá. Vai ficando assim, essa ficou maiorzinha, tem que tomar cuidado com isso. Aperto, dou duas voltinhas e puxo. Ó. Tá ficando um pouquinho diferente, né? Aperto, giro e puxo. Sempre puxando o último, a última voltinha dela por cima, tá? Ó. Tá vendo? Eu vou vir por cima da próxima, entende? Ó. Tentar fazer assim, aperto, giro e puxo. Viu? Mais uma vez. Aperto, giro e puxo. Tá vendo? Só isso, gente. Nada demais, ó. Tá ficando assim, tá? Ó, bem bonito. Agora, eu vou fazer ela bem pequenininha. Vou tirar um pouquinho aqui, tá dando um arzinho. Pessoal, eu vou tentar filmar assim de frente, ó. Deu pra entender, ó? Peraí. Ó. Tá vendo? Tranquilo, tá vendo? Terminar aqui, já mostro pra vocês. Agora, pessoal, eu peguei mais um pouquinho de chantininho, tá? E vou acrescentar aqui mais umas gotinhas de... Do nosso rosa chiclete. Assim ficou fácil de mostrar agora, ó. Rosa chiclete da Iceberg, tá? E vou tá escurecendo mais um tom pra mim fazer o degradê, tá bom? Pessoal, eu cheguei nesse rosa e eu não acrescentei mais leite condensado, tá? Somente o corante. Misturei, ó. E tá uma delícia de... Tá bem cremosinho, bem homogêneo, tá, gente? Bem hidratado. Só que com mamão é difícil de mostrar. Aí, agora, eu vou pôr no saquinho e mostrar pra vocês, tá? Gente, ó, vou tentar mais uma vez mostrar aqui com mamão. É muito difícil, mas a gente vai tentar. Olha aqui. Aqui, nosso bico. E, gente, entre duas aqui eu vou colocar uma. Ó. Né? Ficou meio feia essa aqui. Ó. Eu com mamão só é muito difícil. Ó. Deixa eu fazer aqui, gente. Realmente, uma mamão só é complicado de mostrar. Pera aí que eu já mostro pra vocês. Pessoal, tá vendo? Eu fiz aquelas quatro pra vocês verem. Agora, eu vou continuar aqui. Sempre limpando o bico, tá? Ficar com o bico limpinho. E agora, a gente... Que aí o trabalho sai mais bonito, tá, gente? Vou tirar um pouquinho desse início. Às vezes, ele que tá... Gente, eu não gostei. A cremosidade que ele ficou muito, não. Tem que tomar cuidado, gente, que às vezes a gente mexe muito e ele perde o ponto, tá? Chantininho é uma coisa. Pra perder o ponto. Tá? Ó, o negócio é não encostar o bico no bolo, tá, gente? Pra ele ficar essas cerradinhas, tá bom? Ó, sempre limpando o bico. Tá? Tá vendo? Agora, a gente vai escurecer mais um tom, tá? Pra chegar num pink mais forte. Aí, vocês vêm com mais. Mais um pinguinho, né? Eu vou colocar mais um pouquinho de chantininho, porque eu vou fazer a borda de cima também, tá? Só escurecer mais ainda. Vamos ver se deu certo. Ah, deu, ó. Nossa, ficou linda a cor. Olha lá. Dá pra notar, né? O outro de baixo podia estar um pouquinho mais claro. Mas eu gostei também. Tá dando pra ver? Gente, é difícil filmar... E mostrar... Ao mesmo tempo, tá? 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 É... Ele já não tá respeitando muito... Puxante, ele já não tá respeitando muito as... A cerdinha do... 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 Como é que fala? Do bico. Mas olha, gente. Dá diferença. Gostei. O que vocês acharam, gente? Esse rosa chiclete. Ele é fofo, né? É. É. Eu não vou escurecer mais, porque... Além dele... Pode ocorrer de ficar mole... Você vai e ele desanda, tá? Tem que tomar cuidado. É... Não é necessidade, porque o chantilly em si... Ele... Mais tarde vai escurecendo, tá? E tá um degradê bem bonito. Tá vendo? Muito fofinho. Aqui, ó. Tirar. E agora eu vou fazer a parte de cima. Pra finalizar, tá, gente? Não tem muita coisa pra fazer no bolo. Só essa delicadeza mesmo. Eu acho que vai dar certinho a quantidade de chantilly. Pera aí. Pessoal, agora eu só tô finalizando aqui a parte de cima. Tá? Uma farinha bem pendente. Tá? Finalizei aqui a parte de cima. Ó. Tá? E agora, eu vou tá vindo com o pó na cará, que eu adoro. As bolinhas e o glitter. E, gente, olha só o que sobrou do meu rosa. Por isso que você tem que ir devagarzinho. Ó. Sobrou praticamente nada. Tá vendo? Tem que ir devagarzinho, porque aí você não gasta tanto corante, tanto chantilly pra ficar com aquela cor aí guardada, tá? Pera aí que eu já volto pra mostrar pra vocês. Pessoal, eu peguei o restinho do meu álcool que tava com o pó na cará, joguei aqui no meu, junto com o pó. Meu Deus, cadê o pó, gente? Pera aí. Com o restinho desse pó que tava nele, é pó rosa seco, tá? Agora, eu vou fazer uma misturinha, tá, gente? Vou colocar esse aqui. Pó da FAB. Pó pra decoração rosa. Mais um pouquinho de glitter. Da sugar. Não sei o que que vai dar. Espero que dê coisa boa. Vou pôr bem pouquinho, pra não acontecer nada demais. Eu tenho medo. O glitter foi bastante. Agora, pôr... Aí... Muito pouquinho, tá, gente? Porque não sei o que que vai dar esse aqui, não. E vou pôr mais um pouquinho. Acho que álcool tá bom. Álcool de cereal tá bom. Misturei. E vou espirrar ali. Pessoal, agora é só girar a bailarina. E... Bora lá. Ó. Tá ficando mais de fora caralho. Agora, só dá lenteando a parte de cima. Olha o brilho. Gente, eu adoro esse nuance de um tom mais claro. Olha só. Olha só. Olha isso. Gente, esse boi pra bailarina, pra bailarina, é tão luxo, né? Adoro esse boi. Tá muito bom. Ficou legal. Ficou legal. Ficou interessante. A parte de cima ficou bem bacana. Então, pra mim, tá bom. Essa parte de baixo aqui, que talvez, eu sou mais um pouquinho. Tá bom, gente. Agora, eu vou colocar o brilho. Tá? Mas antes, eu vou colocar as pérolas, tá? Já tá na cor. Que é pó na caraba. Tá? Que eu pintei elas. Ó. Bem delicadinho, gente. É um bolo muito delicado. Viu? Uma menina de 10 anos. Tá fazendo 10 aninhos. Espero que ela goste. E agora, eu venho finalizando com glitter. Pessoal, esse foi o final do bolo. Espero que vocês tenham gostado da decoração. Olha lá. O aspiral em cima. Com as pérolas comestíveis. Olha, gente, a cor que ficou, ó. Já escureceu mais, tá vendo? O chantilly. Eu amei. Eu amei a cor, tá, gente? Mostrando aqui de novo pra vocês, ó. Olha que lindo que ficou. Eu amei. Vou até tirar uma foto de capa pro nosso vídeo. Olha que gracinha. O que vocês acharam, gente? Dá pra ver as três cores, ó. Tá? E esse tom é o cintilante do Nacar, que fica assim. Tá ok? Bem cintilante, ó. Brilhoso. Lindo, lindo, lindo. Se vocês quiserem colocar um topper de balarinha, eu acho que vai muito combinar, né? Com essa decoração. Me diz aí nos comentários o que vocês acharam. O que vocês... E podem sugerir mais vídeos, tá, gente? O que vocês estão achando dos vídeos de decoração, tá? Eu vou estar trazendo mais. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu joinha para dar aquela força pra gente, tá bom? E é isso aí, gente. Um grande beijo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau.